Oi povo, bom dia pra vocês meninas, tudo bem? Eu tô gravando do celular, então se a imagem não ficar tão boa, me perdoem. E se eu ficar olhando assim, é porque eu tô olhando pra tela e não pro negócio que tem que olhar. Mas eu vim aqui hoje pra trazer um vlog pra vocês da minha semana. Essa semana tá rolando um desafio no grupo que eu tinha falado na receita do bolo. Lembra aquele grupo? Pathy Receitas Light Fit? Então, a Pathy lançou um desafio pra todo mundo do grupo da gente se determinar a ficar 5 dias, 5 dias bebendo 2 litros de água por dia e fazendo pelo menos de 30 a 45 minutos de atividade física todo dia. Não importa o horário, pode ser de manhã, de tarde e de noite, mas o importante é fazer. Então, eu tô começando a minha agora. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô com a roupa, ó. Já dá pra vocês ver, ó. Sapatinho, leg, camiseta, porque eu gosto de fazer assim. E os meus 2 litros de água estão aqui. Não repara minhas olheiras, tá, gente? Porque tá difícil pra dormir nesse calor. E já tá um calor danado. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês os meus 2 litros de água. Ó, peraí. Gente, esses daqui são os meus 2 litros de água. Aqui tem 1,7 litro e aqui tem 300ml. Por que eu coloquei assim? Porque eu já tenho um pouco de problema pra beber água. Então, o que acontece? Eu gosto de ficar com essa garrafinha perto de mim quando eu tô trabalhando e fazendo as coisas. E eu sei que se eu ficar com essa garrafa aqui, eu vou esquecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar enchendo essa garrafinha e eu vou colocar alarme no meu celular pra mim lembrar de beber água. Tipo, de 2 em 2 horas eu vou colocar um alarme pra mim lembrar de ficar bebendo água até que eu tenha bebido toda essa água no dia inteiro, tá bom? E é assim que vai ser o vídeo, gente. Eu vou fazer esse update pra vocês dos 2 litros de água que eu tô bebendo por dia e de toda a atividade física que eu estiver fazendo, tá? Não vou ficar mostrando a refeição, senão vai ficar um vídeo muito grande, tá, gente? Porque, querendo ou não, são 5 dias. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês a atividade física que eu vou fazer hoje. Bom, gente, como não deu pra sair hoje, eu resolvi fazer exercício em casa porque hoje tá um pouco corrido, não vai dar pra sair. Mas amanhã, que vai ser terça-feira, hoje é segunda, dia 28 do 11. Então, hoje eu vou estar fazendo atividade física em casa. Vou fazer exercícios em casa. É um canal do YouTube onde tem vários exercícios e você pode estar fazendo de forma tranquila, tá? Então, eu vou fazer, vou mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser essa atividade que eu vou fazer. e aí vocês vão acompanhar minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta e minha sexta, tá bom? Espero que vocês gostem e é isso aí. Bora lá. Gente, olha o meu estado. Meia hora de aerofit no exercício em casa, sério. A minha roupa tá toda grudada. Meu, olha isso, ó. Toda vermelha, o cabelo já era. Mas, meu, vale muito a pena. Gente, top, top. Se você não tem dinheiro pra ir pra academia, não tem tempo de sair, faz exercícios em casa. Porque, ó, comendo direitinho e fazendo exercício em casa, duvido de ser emagrecer. Cara, tô pô. Deixa eu beber minha água. Galera, é isso. Amanhã eu volto com... Pra passar um update pra vocês de como que eu tô. De qual vai ser o exercício que eu vou fazer amanhã. E se eu conseguir beber esses dois litros de água. Tchau, até terça-feira. Oi, gente. Hoje é dia... Vinte e nove? Vinte e nove do onze. E eu vou dar pra vocês o update do que aconteceu ontem. Bora lá. Bom, gente, eu acabei de acordar. Por isso que eu tô, assim, toda descabelada. Vou até cortar assim pra vocês não verem meu cabelo. Mas, bom, resumindo. Consegui beber os dois litros de água. E hoje é terça-feira, dia vinte e nove do onze. E, infelizmente, o tempo fechou. Eu ia fazer ginástica na praça. Eu ia começar hoje. Que é sempre essas atividades que tem, acho que em todos os bairros, que tem ginástica em praça. Sabe, assim? Uma hora de ginástica, o ar livre. Eu tava super animada pra ir caminhar pra mim e minha irmã e minha mãe. Só que, gente, o tempo fechou. E estragou os nossos planos. Sim. Olha só isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente, tá vendo? O tempo tá assim, ó. Cinza, feio. Já choveu muito hoje. Muito, muito, muito. E vai chover mais na tarde. E aí, gente, já que choveu, eu vou aproveitar pra tomar meu café e fazer atividade física em casa de novo. Então, é como eu disse ontem. Não tem desculpa. Bora começar a beber dois litros de água. Vou encher minha garrafinha aqui, ó. Pra voltar a tomar. E bora fazer atividade física em casa de novo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E de noite, que eu só consigo terminar de beber isso aqui à noite. Eu vou mostrar pra vocês que eu tomei tudo. De ontem deu super certo. Consegui beber até de noite. Eu fiz exatamente como eu disse pra vocês. Coloquei alarmes no celular. E o celular foi me dando... Bebe água, bebe água, bebe água. E aí, conforme eu tava trabalhando, fazendo as coisas, eu já deixava a garrafinha perto de mim. E aí, eu ia lembrando de eu beber água, né? Isso ajudou bastante, tá bom? Então, é isso. Vou fazer atividade física em casa de novo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E de noite eu vou te dar o update da água. Mas, gente, vou falar pra vocês. Cara, faz muito xixi. Cara, eu acho que eu... Nossa, eu fiz muito xixi. E eu nunca... Acho que eu nunca tinha bebido tanta água. Porque eu bebo água, gente. Só que quando eu tô trabalhando, fazendo as coisas... Eu, de verdade, eu esqueço de beber água. E eu bebi muita água ontem. Tipo, cara, eu acho que eu ia no banheiro umas duas, três vezes de uma em uma hora. Tipo, é um saco. É um saco. Mas, gente, tá fazendo bem. Então, bora lá, né? Vou me trocar, arrumar esse cabelo aqui e... Vim fazer atividade física. Desculpa aí, gente. Eu sei que vocês não são obrigadas, mas... Aqui é realidade. Gente, eu tô colocando ali exercícios em casa, exercícios para glúteos. Vamos ver. Bora lá ver como que vai ser. Tô sem fala. Esse é o resultado da aula de hoje. Gente, é sério. Se você não tem dinheiro para ir para a academia, ou você não gosta... Ai... Entra nesses canais do YouTube que eu falei para vocês. Exercício em casa. E é isso. Meta do dia cumprida. Agora tomar banho. E só beber muita água para fechar o dia. Amanhã é quarta-feira. E amanhã eu volto com update se eu conseguir beber água. E com exercício de amanhã, tá bom? Beijo. E até amanhã. Tchau. Oi, meninas. Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Sim, quarta-feira. Estamos no nosso terceiro dia do desafio. E eu vou dar um update para vocês de ontem. Eu consegui beber água. Só que ontem foi tão corrido, gente. Tão corrido. Desculpa o barulho do período. Que quase que eu não consegui. Quase. Eu fui terminar de beber minha água. Já era meia-noite e quarenta e nove. Tipo assim. Porque eu fiquei correndo. Tipo, o dia de fazer janta. Arrumar várias coisas aqui na minha casa e tal. E aí, na correria. Por mais que eu botei o alarme. Eu bebia muito a pouquinho água. Então, quase que eu não consegui. Mas, meta cumprida. Consegui os exercícios também que vocês viram. Agora tá de manhã. E eu já acordei. Já tomei meu café. Estou um pouquinho descabelada. Mas é assim mesmo. Cara inchada. Mas agora eu vou começar a fazer a atividade física de hoje. Eu queria ter saído. Gente, todo dia eu quero sair. Porque eu gosto de fazer atividade ao ar livre. Só que tá chovendo de novo. Então, vamos fazer em casa. E hoje vai ser aula de zumba. Assim, vamos queimar um pouquinho, né? E minha garrafinha de água já está aqui. Meu garrafão, né? Gente, aqui cabe um litro de água. Um litro e duzentos, na verdade. Eu acho que cabe. Aí eu tomo dois desse por dia, tá? Então, é isso. Bora lá começar a aula. Gente, esse é meu estado. Toda descabelada. Zumba é muito bom. Faz zumba que vocês vão gostar. Porque eu tô... Caralho, é isso. Tô acabada. Muito bom. Beijo, então é isso. Vou beber minha água. E amanhã é quinta. E vamos ver se amanhã o que vai ser. Se vai dar pra mim sair pra correr. Caminhar, na verdade, né, gente? Se eu vou fazer zumba de novo. Se eu vou fazer ginástica. Amanhã eu fui um pedacinho pra vocês. Tchau. Até amanhã. Bom, gente. Já estou pronta. Desculpa o cabelo. Assim, mas... Estou só ligando o notebook. Eu coloco aqui em cima do meu sofá pra mim começar. Eu já coloquei a roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu coloco o meu notebook aqui. Pra começar a fazer. E o que a gente vai fazer hoje... O legal é você revezar, tá, galera? Hoje eu vou fazer o Queima 48 Horas do Vinícius Posseibon, tá? Tem o canal dele aqui no YouTube. Se você quiser conferir. Peraí que a câmera tá torta. Tem o canal dele aqui no YouTube. Se você também quiser fazer. E às vezes tem alguns exercícios. Tem o aplicativo dele também. Mas eu ainda não baixei. Mas assim que eu baixar, se eu gostar. Eu vim aqui falar pra vocês. Estou toda descabelada, tá? Mas eu vou começar a fazer. E vou filmar um pouquinho pra vocês verem. Vamos lá. Vou colocar o canal dele pra vocês verem também. Gente, ó. Esse é o canal do Vinícius. E aqui tem vários exercícios. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pra vocês verem. Vou colocar um aqui de 4 minutos. Que ele ensina pra você perder peso. Deixa eu achar ele. Peraí que eu vou achar. Eu já vim mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Treino derrete gordura. 4 minutos. Eu tava assistindo já. Deixa eu botar um pouquinho pra vocês verem. Deixa eu carregar. São 4 minutos de exercício. Um milhão de vidas transformadas. Tô aqui no tapete. Eu espero que você seja uma dessas pessoas com a vida empatada, transformada. Coloquei com o curso. Vamos. É a segunda. Agora tá cansando. Então, gente. São treinos de alta intensidade. Por isso que são só 4 minutos. E eu vou tentar fazer. E eu vou vir aqui pra vocês se eu consegui fazer ou não. Eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu voltei a fazer exercício ontem. Eu tava bem sedentária. Então, eu acho que eu não vou conseguir igual ele. Mas eu vou tentar. E no final, eu vim aqui mostrar o resultado pra vocês, tá? Bora lá. Bora lá. Gente, eu fiz 3 minutos e eu já tô assim, ó. Destruída. Porque, gente, é muito intenso. Então, eu acho que você precisa ter uma preparação um pouquinho maior. Pra tá fazendo isso daí. Então, pra complementar, eu vou fazer exercícios em casa que eu fiz ontem. Mas eu vou fazer outra aula. Eu vou colocar um pouquinho pra vocês verem. Ai. Tô morta. Oi, povo. Tudo bem com vocês? Bom, galera. Eu vim aqui pra conversar com vocês sobre a sexta-feira. Pois é, gente. Infelizmente, a sexta-feira não rolou de eu conseguir fazer atividades físicas. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja chamada Garota Estilosa. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar aqui pra vocês. E eu faço entregas durante a semana. Porque eu não vou fazer uma loja online. Então, geralmente na semana. Eu sempre tenho que sair na semana. Pra estar aí buscando as encomendas das meninas. E fazer entregas. E sexta-feira, gente. Foi um dia que eu saí da minha casa. Cinco horas da manhã. E eu cheguei sete e meia da noite. Então, eu não parei em casa. Não teve mesmo como eu fazer. Mas, isso quer dizer o quê? Que eu não consegui cumprir o desafio? Não. Isso quer dizer apenas que eu fiquei um dia sem fazer. Só que pra compensar, no sábado. Eu fiz a atividade. Só que eu não filmei pra vocês. Porque também foi muito corrido. Porque minha irmã tava de mudança. Eu ajudei ela. E tudo mais. Eu sei que é só a minha palavra aqui. Mas eu peço que vocês acreditem em mim. Que realmente eu fiz, tá? Então, eu considero que mesmo que eu tivesse feito quatro dias. Mas eu consegui fazer os cinco. Eu cumpri. E o que eu quero dizer pra vocês é. Que, gente. O pior é começar. O pior é tipo o primeiro, o segundo dia. Depois disso. Eu juro pra vocês. Que o beber dois litros de água passa a ser pouco. Porque você começa a beber tanto que você não sente. E você acaba fazendo menos xixi. Porque parece que o seu organismo começa a acostumar. E eu tenho outra coisa pra falar pra vocês. Eu estou continuando com a atividade física. Mesmo agora que o desafio acabou. Tá bom? Se vocês querem ver ainda. Querem que eu grave mais vlogs assim. Mostrando pra vocês. O que que eu estou fazendo de atividade física. Se eu estou conseguindo sair. Se eu não estou. Se eu só estou fazendo exercício em casa. Fala aqui nos comentários pra mim. Tá bom? Dá um like também. Pra mim saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. E dá o feedback de vocês, tá? Porque se vocês gostarem. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Minhas refeições. Os lanchinhos que eu estou fazendo. Gente. Como eu já falei em outros vídeos. Eu vou repetir. Eu não estou fazendo nenhuma dieta. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar do meu jeito. E o que é uma reeducação alimentar do meu jeito? Quer dizer o que? Que eu como super bem na semana. Eu tento evitar o máximo de frituras. De besteiras e tudo mais. Só que eu não vou mentir pra vocês. Quando começa sexta-feira à noite. Sábado e domingo. Que eu almoço geralmente na minha mãe. Eu como comidas normais. Eu como um lanchinho. Eu como uma besteira. Então é isso que eu quero falar pra vocês, gente. Que se vocês souberem comer. Se souberem manter esse equilíbrio. Você vai poder comer qualquer coisa o resto da sua vida. E claro. Comendo com moderação, gente. Comendo a quantidade certa. Não é pra se matar de comer. E comer um montão. É comer a quantidade certa. Tá bom? Brincando. Eu sei que eu comecei a atividade física. Só tem... Essa é a segunda semana. Porque esse vídeo era pra ter ido ao ar semana passada. Mas não deu. Então eu estou colocando hoje. Que é quarta-feira. Dia 8. Acho que hoje é dia 8. Tá? Então ele está um pouco atrasado. Mas está valendo. E eu quero dizer pra vocês que... Tipo assim. Tem dois meses que eu me pesei. E eu estava com 4 quilos a mais. E eu me pesei essa semana agora. Do desafio. E eu tinha perdido 4 quilos. Só que essa coisa da reeducação alimentar. De já estar mudando meus hábitos alimentares. Eu já estou mudando. Já tem mais ou menos um mês e meio. E com a atividade física que eu comecei semana passada. Já me ajudou. E eu perdi 4 quilos. Muita gente me vê na rua e tal. E sempre pergunta. Nossa Camila. Sem emagrecer. O que você está fazendo? É o que eu falo. Gente. Eu estou aprendendo a comer. Eu estou comendo menos. Porque eu sinto muita fome à noite. Então eu acredito que eu tenho algum tipo de compulsão alimentar. Alguma coisa assim. Porque não é normal. Gente. Eu não ligo pra tomar café. E eu... Nossa. Está enorme já. Deixa eu falar logo. Eu não ligo pra tomar café nem pra almoçar. Mas eu estou me organizando. Tomando café bonitinho. Almoçando bonitinho. Vai chover gente. Mas comer de noite. Gente. Eu tenho uma fome de noite. Que é uma coisa de louco. Tá bom? Mas é isso. Se vocês quiserem ver o que eu estou comendo. Lembrando que é reeducação alimentar do meu jeito. Não é dieta. É só vocês colocarem aqui nos comentários. Que o próximo vídeo de vida saudável. Vai ser mostrando as minhas refeições. Também. Além da minha atividade física. Tá bom? Então é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Dá o meu like. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E colocar lá o sininho de notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo de vida saudável. Que eu estou adorando fazer. E eu espero que vocês também estejam gostando. Tchau.